Oi gente, bem-vindos ao meu novo apartamento. Vamos a fazer esse tour com os móveis aqui agora. Vamos lá! Bom gente, assim que você entra, você já dá de cara aqui com a minha sala, né? Que futuramente eu vou ter vídeos decorando e comprando as coisas aqui pra sala também. Porque se você me segue lá no Instagram, você viu que eu tô querendo muito, gente, montar a minha sala, ter um sofazinho, tudo bonitinho, entendeu? Uma sala de estar mesmo, pra você poder ficar relaxado. E isso é planos futuros, né? Que foi o meu segundo dia ainda aqui nesse apartamento, né? Então eu estou com muitos planos. Mas enfim, assim que você entra de cara aqui com a sala, é muito linda, tipo, eu gostei demais daqui porque tem essa parede aqui de gesso, né? 3D, eu achei ela muito linda. E também, o que fica muito legal é essa... Só essa iluminação aqui, ó, que tem umas luzes aqui em cima, eu achei muito bonito. Dá um outro quadro assim, sabe? A aparência fica bem moderna. E aí tem duas luzes também, né? Tem essa luz principal aqui do meio. Ou é só as outras aqui, que são as luzes amarelas, aí fica bem relaxante, muito bom pra vista também. Então, gostei demais. Aqui tem uma janela enorme. Então, assim, é bem arejada, sabe, gente? Eu gosto muito, assim, de lugares arejados e tudo, que tem aquele ventinho natural ali. Então, aqui tem muito disso e gostei demais desse detalhe também. E, como vocês podem ver aqui também, a janela é enorme. Então, lá pra correr um ventinho aqui, muito gostoso. Aqui, como vocês podem ver, eu vou colocar um hack aqui futuramente. Então, a única coisa que eu tenho aqui é a minha internet, né? Que a gente não consegue mais viver sem. Então, assim que eu mudei pra cá, eu já pedi pra instalar a internet. No mesmo dia da mudança, já instalaram. Então, aqui só tem internet. Aqui também você já conhece, né, gente? A minha mesinha, com as minhas três cadeirinhas aqui. Essas duas aqui, o John me deu lá na casa dele, porque ele trocou lá na casa dele, né? E me deu essas duas. E aquela dali já vinha com essa mesa aqui. Então, futuramente, gente, hoje eu já tenho outra mentalidade. Eu acho que eu não vou ter mais mesa. Quando eu estiver fazendo a minha mudança aqui, fazendo a minha decoração, isso aqui, ó, vai embora. Não vou ficar mais com isso daqui. Mas, por enquanto, não tenho mesa. Então, essa tá quebrando galho, né? E vamos agora pra cozinha, gente. Aqui, esse detalhe aqui eu gostei demais. Que é a cozinha americana, né? Então, ficou muito bonito esse detalhe aqui. Como vocês viram também, eu instalei a luz de LED aqui embaixo, ó. Então, dá outro ar. Principalmente quando só essas luzinhas aqui estão ligadas. Gostei demais. O meu plano, futuramente, é colocar duas banquetasinhas aqui, entendeu? Por isso que eu falei pra vocês que eu não quero mais ter mesa. Por quê? Vai ser uma vibe bem minimalista aqui nessa sala. Eu quero duas banquetinhas aqui e aqui eu vou usar como mesa. Que eu acho que essa é a intenção da cozinha americana, né? E aqui também, gente, na cozinha americana que continuou nesse balcão, eu achei muito legal essa partezinha aqui também, que já vem já na parede. Usar como guardar muita coisa ou então decoração, né? Lógico, pra mim vai ser decoração. E colocar vinho também, que eu gosto muito de beber vinho. Então, cara, vai ficar muito bonito. Aqui são três prateleirazinhas que já vieram, né? Eu achei bem legal. Por enquanto, tô colocando minhas plantinhas aqui. Coloquei meu abridor de vinho, uma pimentinha e minhas suculentas ali atrás. Assim que você entra aqui na cozinha, você dá de cara já com o interfonezinho lá na portaria. Aqui já é de ligar e acender as luzes. E a cozinha, meu Deus do céu, a gente nem se compara com a outra. É enorme, assim, enorme, né? Porque comparação com a outra, então ficou bem grande. Então aqui, ó, entrando. Você já dá de cara aqui com a minha geladeira. Do lado eu coloquei o cooktop. Futuramente também, gente, vou trocar esse daqui. Eu também quero um armário. Eu acho que vou colocar um armáriozinho aqui embaixo. E o outro em cima. Eu acho que vai ficar bem melhor, né? Pra poder guardar minhas coisas. E aqui, ó, a área de serviço. Então ficou bem legal essa parte aqui também pra mim. Eu coloquei a máquina de lavar aqui. Ali, ó, ficou bem melhor também pra mim. Porque eu coloquei a vassoura, o rodo e o varal tudo juntinho. E aqui do lado é o tanque. Aqui são umas maquiagens minhas, pincéis. Que eu vou lavar e vou gravar pra vocês. Por isso que estão aqui ainda, porque eu não lavei. E aqui, ó, é a pia. Então também gostei demais da pia. Achei ela bem mais espaçosa. E eu gostei desse material aqui, ó. Eu acho que é cerâmica, se eu não me engano. Não sei, não sei. Mas enfim, gostei desse material. E aqui no meio, gente, é o banheiro. Eu achei ele um tamanho bem legal também. Maiorzinho, assim, um pouco do que o outro. E ele também eu vou ter que fazer alguns ajustes. Como, por exemplo, não tem espelho. Eu vou ter que colocar espelho aqui nele. Esse aqui também eu trouxe lá da outra casa, né? Então deu pra colocar aqui. O espelho lá, como vocês viram, eu não consegui tirar. Aqui, ó, é menor também do que a outra casa lá. Porque a outra casa, ela tinha tipo uma bancadinha, né? Então aqui é só a pia. Quero colocar alguma coisinha pra poder colocar os meus hidratantes, máscara, pasta de dente também, pra não ficar assim na pia, porque eu não gosto. Aí aqui em cima do vaso eu coloquei esse daqui. Também quero trocar essa coxina. Esse daqui já veio já com a casa, mas por enquanto ela tá ótima. Mas vou trocar futuramente. Aqui não tem nada. Tá vendo a parede, ó? Então eu quero colocar alguma coisa pra poder segurar, pra poder colocar as toalhas. E esse é o banheiro. Vocês escolheram o meu quarto lá no Instagram. Eu tinha feito uma enquetezinha perguntando qual dos dois quartos aqui seria legal pra ser o meu. E vocês escolheram esse daqui. Então vamos fazer o turno aqui do meu quarto primeiro. Vamos lá. Bom, gente. Aqui é o meu quarto, que vocês já conhecem, né? Tipo, não mudou muita coisa, né? Tá a mesma roupa de cama, tá a minha coroazinha ali. O que eu coloquei de diferente foi aqueles dois quadros ali que eu ganhei de uma seguidora. Não sei o arroba dela, ela ainda não entrou em contato comigo, mas enfim, ganhei de uma seguidora. E ficou lindo, né? Tipo, combinou demais aqui com a minha cama. Eu adorei. Aqui também, gente, tem uma janela enorme do tamanho que tem lá na sala. Ó, bem grande. Então é, tipo, bem arejada também. Aí eu deixo ela aberta, assim, durante o dia e passo um ventinho aqui muito bom. Então gostei demais disso daí também. Aqui ficou o meu guarda-roupa, né? Futuramente eu quero uma penteadeira, gente, pra eu poder colocar essas minhas outras coisinhas aqui que eu acho que eu já tô tendo muita coisa. Não é roupa, eu não tenho muita roupa, gente. O que eu tenho muito é, tipo, maquiagem, tipo, produtos de skincare e tudo. Então realmente tá ficando menorzinho aqui pra mim. Então não sei como é que eu vou fazer isso ainda, tô pensando. Então a visão da cama pra frente, ó. Tá aqui a minha televisão com o meu canal ali, né? Lógico. E aqui, ó, o meu primeiro recebido da Alessandra Dunkin' Store, que é o puffzinho. E o meu ventilador virado pra mim, né? Então ficou assim, gente. Aqui, ó, são as coisas que eu falei pra vocês que eu tenho muito, tá vendo? Isso aqui é pra mim, lente de contato, negocinho pra finalizar a maquiagem, óleo hidratante. Enfim, aí é muita coisa. Não dá nem pra colocar mais no banheiro, porque vocês viram como é que o banheiro é, né? Mas é tudo com calma, né? Eu tô bem, sabe, gente, animada pra começar a decorar tudo, mas tem que ser com calma, né? Vamos lá pro outro quarto agora. E esse quarto aqui, gente, virou o meu estúdio, ó. Também tem uma janelona, que esse aqui foi onde eu gravei um outro vídeo pra vocês. Aqui eu coloquei meu planner. E essas lumezinhas eu vou tirar também, gente. Eu vou fazer uma outra decoração aqui pra esse quarto, pra fazer o nosso estúdio. E é aqui, ó. Aí aqui eu coloquei também a minha escrivaninha que ficava no meu quarto. Olha, a cadeia de anos e ficou assim. Tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, eu não vejo a hora de fazer o próximo vídeo já mostrando pra vocês, fazendo o tour da minha sala. Mas, como eu falei, paciência, Daniele. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida aí, se inscreve no canal. Estamos rumo a 60 mil inscritos. E ativa o sininho de notificações. Beijo.